Venha cá, princesinha. Catuxa. Venha cá, Catuxa. Olha, vocês são corajosos, porque não foi nada combinado. Eu adoro. Oi, tudo bem? Essa é a Catuxa. Rosa. Prazer. Prazer. Fiquem à vontade. Nós vamos ouvir tudo. Eu sempre digo para as pessoas, não é o que você quer, não é o que eu quero, mas eu vou tentar ser o mais discreta possível para não... Porque você é uma pessoa... Ah, depois você me fala lá na cabeça. Depois eu me falo lá. Porque a hora que eu te percebi, até porque eu toquei em sua mão, você é muito ansiosa, você não sabe esperar. É. Não sabe esperar. E às vezes você quer algo que não é o momento. Aí quando faz outras coisas, tu faz muito... Não vou dizer insatisfeita, mas eu queria melhor, eu queria fazer alguma coisa. Onde você mora tem uma... Tem uma... Tipo um corretor ali que corre um vácuo de vento. Tem uma porta. Tem uma porta. Aí depois... Aqui tem um móvel assim. Nossa, se eu dá para sentar, eu vou ter que me cuidar, porque eu não consigo ficar parada naquele lugar. Aqui, né? Não sei se é um lugar para sentar, alguma coisa, porque você fica muito até. É, tem uma mesinha. É. Não tem como, daí ela fora... Mas a ilha desse lugar está boa. Muito boa. Você está querendo se mudar dali? Sim. É porque está marcando mudança para você. Isso é uma mudança boa, não é aquela do... Do seis para o meia dúzia, porque às vezes... Não, você é uma mudança muito boa. Interessante. Eu acho que é o perfil de artista, ser muito emotivo, né? Então, vocês têm uma sintonia, o filtro emocional. Quando passa qualquer sensação, você também tem essa tendência de angústia, de querer fazer a coisa, de querer resolver, e às vezes você comete cada erro pior do que ficar parada, né? É. Às vezes você fica... Sou muito ansiosa. Fala também. Falo demais. Fala demais. Falo demais. Fala demais. Acho que se tu falasse mesmo, você ia... Seguir mais rápido. Estou tentando. Segue mais rápido. Segue aquele homem que... Sempre... Desculpe o termo, porque eu não sou o nosso, eu metido. Mas ele não é, mas ele tem uma necessidade de se proteger muito grande. É muito próximo a ti. Sei. É um amigo. Muito próximo a ti. É uma pessoa maravilhosa. O restante da consulta vai ficar para depois. Ah, Ana Maria! É, vem a cara, vem a cara. Estava gastando, né? Agora que a brincadeira já estava ficando boa. De 1 a 10. Olha, eu acho que foi bastante. Eu acho que foi 9. É? É, tirando o corredor ali. Porque a minha casa gostaria até que tivesse o corredor, mas não tem, não cabe. 9. 9. 9. 9. 9. Olha, vocês podem perguntar também. Depois eu quero mais, hein? Quero mais. Ficou com gosto de quero mais. É uma brincadeira. Agora, como ela trabalha com sensibilidade, ela consegue fazer só vendo as pessoas. Essa é a Guilhermina Aguili. Prazer. Tudo bem? E? Eu não sei se eu estou te cansando demais. Não, não, não. Não cansar isso e não cansar. Tá? Se você... Só um detalhe. Além de não cansar, é natural. Tudo que tu faz gostando, tendo prazer, não cansa. É verdade. É verdade. Você já notou como você está bem o seu processo? Nossa, flui, tudo melhor. Qualquer coisinha te trava o que você é. Ah, sim. Porque você vive no mundo muito dos outros, né? Às vezes. É. Então, não é comigo isso, é com ela agora. Epa, epa, epa! A hora que eu apertei a tua mão, veio junto contigo uma energia... Tem pessoas que eu chamo de espírito, chamo de alma, não importa, né? Alguém que conviveu muito contigo, que falava baixinho, gostava de dar explicação. Lembra dessa senhora? Tem muita gente que diz assim que eu sou tipo espírito velho, que eu tenho alguma coisa meio... Ah, você não tem espírito velho, não. Você tem... Você usa... Espírito velho no sentido de... O seu espírito tem a palavra comando, não é? O seu espírito... A gente só se me mandou. Não, querida. Só um detalhe. Até aqui é normal. Tudo é normal. Personalidade, emoções, insegurança. Nós só falamos quando dá tanto alerta. E você sabe que às vezes você... Dá para fazer alguma coisa nova, uma coisa diferente na toalha? Sou. Muito boa. Vai a fundo que vai ser... Muito boa. Até porque você está alinhavando com pessoas... Tem outras pessoas, né? Que estão alinhavando com pessoas muito coerentes. Escolha aquela senhora que tinha muita dor nas pernas. Ai... Lembra dela? Nossa, coisa ruim que ela super alinhaventa, né? E ela às vezes fala... Sabe, ela é tão emotiva, ela é tão sensível. O que é que ela faz? As pessoas falam da espiritualidade. O que é que ela faz da espiritualidade dela? Porque ela se choca com ela mesmo. Porque ela tem um potencial para ser usada e não usa. Você tem uma cara de anjo, mas às vezes quando você resolve dar um respiro e passar, tu faz o trator, né, querida? Não é? É, acho que sim. Eu sou muito calma, mãe. Quando... É, sacaninha, mas tem óculos. Eu acho que eu sou... Essa coisa de leonino, quando quer uma coisa, sai de baixo. E a mãe sempre dizia isso. Só que tem uma coisa... Não é o signo, é a personalidade. Tem uma mulher que eu acho que tinha que fala... Ela fala tudo que... Tudo e mais alguma coisa. Lembra? Ela me identificou, olha. Papapapá. Papapá. Papapá. Apesar que é uma boa pessoa, viu? Acho que fala... Sabe, são os dons... Não direcionado, querida? Acho que deve ser minha mãe. É. São os dons não direcionados. Como a sua mãe está forte perto de você? É, minha mãe tem uma personalidade muito forte. Vou roubá-la daqui. Muito forte. Só detalhe, a sua mãe precisa continuar se tratando. Ela está. Porque não é com qualquer espelhinho que a sua mãe fica boa. Isso vai longe. É a cara. É a cara. Deixa eu ver aqui que foi para um lado. Próximo. Eu tenho que falar assim, de 1 a 10. Acho que foi 10. É? Caramba. É? Menina, agora tu vem a cá. Ah, triste. Boa sorte. Obrigada, gente. Nós estamos descobrindo algumas coisas. Não sou eu que estou fazendo a entrevista e nem tem entrevista, mas estamos aqui conhecendo um pouco mais das pessoas, né? Olha aqui. Como vai? Prazer. Sim, por favor. Tudo bem. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Você, às vezes, cria uma defesa, porque você é muito mais emotiva do que você percebe. Já notou que você está sempre querendo ajudar terceiros? Não. E, às vezes, não arruma tempo para te ajudar? Isso. É o primeiro passo. Te organizo para te dar terceiros. Porque, senão, você vai deixando falhas emocionais. Frustrações, às vezes, você que trabalha com essa palavra. Porque há momentos na vida da gente que a gente tem que centralizar. E você está sempre... Toda coisa, você passa a mão na cabeça de todo mundo, né? Um pouco. Um pouco? Um pouco, você. A minha sensação é que você vai ou engatar ou fazer um trabalho atrás do outro, né? Ah, que bom. Um trabalho atrás do outro. Graças a Deus. Você assinou ou está para assinar um contrato? Eu não vou falar que o contrato está aqui. É alguma coisa fora. É, eu tenho um projeto, é um CD, que eu vou lançar em breve, que eu já estou terminando, como cantora. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ter altos e baixos. Não vai ser rápido de foguete. Vai ter resultado. Você, às vezes, acelera emocionalmente? Muito. Ah, mas muito, muito mais da conta. Você acelera e você perde o... Como é que eu vou dizer sem te ofender? A clareza das coisas, né? Mas você está muito emotiva. Dois meses atrás, ou dois ou três, porque o tempo para mim ele oscila, você ficou muito assim... Ai... Ai... Quer dizer, não queria nem resolver, nem sair... Ficou muito só na sua cabeça, lembra? É... É, eu tenho bastante isso. Emotivamente, eu mergulho muito de cabeça. Uns dois meses atrás, você mergulhou bastante de cabeça, não é, querida? Alguma situação. É, eu diria, não era para tanto, mas tudo bem. Você é muito emotivo, é muito sensível. Mas não a sensibilidade de desenvolver. A sua sensibilidade, eu acredito que todas as pessoas têm. Não pode notar que quando a pessoa está falando uma coisa, você fica organizando o pensamento? É. Às vezes, não, mas a pessoa fica organizando o pensamento. Quando o certo já está, eu quero ou não quero, eu faço. Ela vai jogar, ela vai jogar tarô para você. Ela joga tarô na não-de-la. Eu vou roubar ela. Obrigada. Foi um prazer. É, me, finalmente. Foi bom. É? Está nervoso? Está nervoso? Vai dar, né, essa coisa de a gente querer saber o que acontece amanhã, né? Parece que a pessoa sabe dar uma da gente, vai acontecer depois de um a dez? De um a dez? Ah, eu acho que dez. Olha a sua resposta. Vem cá. Vai, Léozinho. Eu vou fazer o seguinte. Filho, eu agora. Esse menino está chegando na vida agora, né? É uma criança. Tirou o poeiro, faz outro dia, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Como a gente já sabe muitas intimidades dali, eu vou fazer o intervalo em comercial. Tchau. 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 Obrigado.